Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Diácono Rafael, Já Já Padre Rafael, amanhã é o dia da ordenação. Nós vivemos essa semana nos rastros de Nossa Senhora, seguindo a Ela. É Ela que vai nos introduzindo no mistério de Cristo. E aqui aparece algo muito belo, uma imagem, um fato que aconteceu, no entanto que simboliza uma realidade muito bela. Maria é a arca da nova aliança. E Maria, arca da nova aliança, ela é a portadora da misericórdia. No antigo testamento, o rei Davi, ele fez com que a arca saísse de Siló e fosse para Jerusalém. A arca então subiu montanhas. Aqui a Virgem Maria sobe da Galileia para as montanhas de Judá. Qual é a semelhança entre a arca da aliança e a Virgem Maria? Na verdade, a arca da aliança prefigura a Virgem Maria, porque a plenitude se realiza nela, na mãe de Jesus. A arca da aliança, ela trazia em si três realidades de muito valor, fundamentais para a fé judaica. Eram as tábuas da lei, a Torá. Era também a vara, o cajado, que representava o sacerdócio de Arão. E ela também tinha em si o maná, que era o pão descido do céu, que alimentou o povo na caminhada no deserto. Palavra de Deus, sacerdócio e alimento celeste. É o que trazia a arca de Siló para Jerusalém. E a Virgem Maria traz em si quem? O verbo encarnado, que é o sumo sacerdote da nova aliança, que se dará a nós por meio da Eucaristia em alimento. Então, de fato, aquilo que a arca é símbolo, em Maria é muito mais do que símbolo. É uma realidade, é o sinal, é a verdade que acontece. E essa verdade, expressa por meio da Virgem Maria, é a comunicação da misericórdia a todos os homens. Nesse texto breve, são sete versículos. Lucas 1, do versículo 39 a 45. São apenas sete versículos. E a palavra ventre, ou útero, aparece três vezes. É o útero de Isabel, depois o útero de Maria, e por fim, há uma referência de novo ao útero de Isabel. O que é que tem a ver isso com a misericórdia? Simplesmente tudo, porque em hebraico não existe a palavra misericórdia. Quando um hebreu quer falar misericórdia, ele usa a palavra útero. Porque na concepção judaica, e eles são muito concretos naquilo que eles falam, a misericórdia é como a regeneração, a recriação de uma pessoa. Ter uma experiência de misericórdia é nascer de novo, é passar de novo por um útero. Então, por meio das menções feitas ao útero de Isabel e ao útero da Virgem Maria, a misericórdia divina vem pelo útero de Isabel e pelo útero da Virgem Maria. Ela é a arca da nova aliança. Aquela que, com seu útero, põe no mundo a misericórdia encarnada. Aquele que vem adocicar o mundo, aquele que vem amorizar o mundo, aquele que vem tornar todos os homens irmãos, por meio do amor, por meio da reconciliação, por meio do perdão, por meio da misericórdia. Hoje, então, queridos irmãos, nós somos convidados a contemplar o mistério de Cristo, por meio da Virgem Maria. E eu diria de modo ainda mais específico, por meio do útero da Virgem Maria. Aquele útero que veio de Nazaré, da Galiléia, subiu a Jerusalém, subiu a Judá, foi lá na casa de Isabel para comunicar a alegria, para comunicar o Espírito Santo, para comunicar a misericórdia que gera no outro paz e alegria. Nos confiemos, então, a Virgem Maria, contemplemos o sumo sacerdote que está no seu ventre, no seu útero, e recebamos dele, queridos irmãos, paz, alegria e misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.